Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sonho e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon CG Online com as cartas de Elos Inquebráveis Soilua 10. Dessa vez eu vou atender um pedido do padrinho Luiz Edu, valeu aí demais por fazer parte do plano Luxury Ball. Aqui o pessoal pode escolher listas e ele escolheu uma lista de Blastoise, ele queria ver um Blastoise da Soilua 10, que pareceu uma carta meio rogue, mas na verdade é uma carta muito boa, inclusive nesse terreno cheio de deck de fogo aí, beleza? Então vamos aqui com uma lista de Double Blastoise, o Blastoise da Soilua 9 já era legal e agora o Blastoise da Soilua 10 se tornou meio que um complemento, os dois podem jogar junto. Essa versão é uma versão que leva a Lola de Nine Tears fada, tá? Então é uma versão que a gente busca pela consistência do nosso baralho funcionar por si só e não de tetear por aí. Bom, o nosso patrocinador oficial do canal, a Playground, ela tá com 40% de desconto nas boxes de Soilua 5, 7 e 8, hein? Booster Box, 40% de desconto, Soilua 7 galera, é uma coleção interessante, hein? Ela tem Santuário da Punição, uma carta em comum que normalmente vem uma, duas por box, que tá valendo aí em torno de uns 30 reais, é a coleção que tem Tete em Lisa, tem Rainbow Dourada, é interessante, entendeu? Dá uma olhada lá, às vezes você é uma pessoa que nunca comprou uma Buster Box na vida, tá na hora de comprar uma Buster Box legal, fica pós-rotação, tá? São coleções que não vão cair, todas elas têm algo de interessante, beleza? Qualquer coisa dá uma conferida aí no aplicativo Pokémon TCG Decks, é isso mesmo, eu acho, é o aplicativo oficial. Vamos entender essa decklist como ela vai funcionar. Nosso objetivo aqui é fazer Blastoise, beleza? Squirtle tá aqui, Whartunnel tá aqui, com mais 4 doces raras pra gente chegar ao Blastoise. Cada Blastoise aqui tem uma definição. O Blastoise GX é o nosso atacante principal primário. 240 de vida, ele tem uma habilidade carapaça sólida, que ele toma 30 a menos de ataque, então é como virtualmente se ele tivesse 270 de vida. Duas energias de água, ele dá o Borrifada de Foguete. Você causa 60 de dano vezes as energias que você pegar dos seus pokémons e voltar para o seu baralho, então nós temos um dano indefinido. 4 energias, a gente leva um Picarom. 3 energias, a gente leva um Hachizard. Então, são assim, é uma calpe contra aliados muito boa nesse momento, contra Tag Team, né? Contra Consagrados, contra Shallows e naoie. Aí, por uma energia de água, ele dá o Gazer Gigante, que você vai poder ligar quantas energias de água você quiser, da sua mão, nos seus pokémons, da forma que você quiser. Isso daí é a habilidade clássica do Blastoise, né? O Deluge, o Rain Dance, né? Sempre foi isso antigamente. Então, aqui ele ganhou isso como um GX. Pra queza grama, grama a gente não gosta, tá? Grama é muito ruim contra esse deck, não dá muito bom, não. O nosso garoto, o Blastoise do deck inicial. Tormenta Poderosa. A gente olha as 6 primeiras cartas do baralho e liga quantas energias de água a gente achar lá nos nossos pokémons, como desejar. Então, a gente vai ligar, não interessa em quem tá. Se no Blastoise GX tem duas energias de água, ele tá atacando e descarta e volta. É mais ou menos igual o Blast Cephalon, entendeu? Não importa as energias estarem nele, só tem que estar em campo. O Blastoise tá trazendo, a gente vai colocar em alguém. E ele também tem um ataque por três energias de água, ele dá 150 de dano. Já leva um Hedge Zard, três prêmios. E aí, ele causa 30 de dano nele mesmo. Mas é um atacante não GX, dependendo da situação que a gente precisar, pra 150 de dano. Então, é isso. A gente busca as energias do topo do deck, coloca nos nossos pokémons, com duas energias só a gente bate e causa 60 de dano pra cada energia que a gente pegar e voltar pro deck. Voltou pro deck, a gente tá usando os recursos, tá diminuindo, tá emagrecendo o deck, tá deixando ele mais fininho. Deixou fininho, a maioria das cartas vão ser energias. Esse vai dar uma certa consistência pra gente. Porém, desde o início, nós temos praticamente 25% das cartas do deck como energia. São 14. Fora isso, nós temos coisas aqui que vão ser para a consistência do deck em si. A gente tem uma Tapulele pra buscar, quem sabe, a Cintia aí do T1, a Lily do T1. Nós temos aqui duas linhas de Vulpix, que pode dar Beacon buscando pokémons, a gente ajustando. Afinal de contas, é um deck de estágio 2, pra funcionar. E a evolução da Lola Intels, que assim que ela entra em campo, você pega duas cartas de item no seu deck. Aquela combinação clássica da época da sua ilô 8, ainda é muito bem-vinda aqui, que é buscar uma bola tempo com um doce raro. Isso provavelmente vai nos garantir um Blastoise em um turno, onde a gente colocou um Squirtle no turno 1. Nós temos aqui o Hortikuno também, uma carta interessante pra gente, enquanto a gente tá fazendo o nosso setup, deixar ele como ativo. Enquanto ele for ativo, nenhum pokémon de água seu do banco pode sofrer nada contra a carta de apoiador do seu oponente. Então se você passa com o Hortikuno na frente, basicamente ninguém vai dar Gozman nos seus Squirtles. Ele tem um ataque com duas energias de água, ele dá 70 de dano e move duas energias desse pokémon pra um dos seus pokémon no banco. Você pode, inicialmente, fazer um loop aí de Hortikuno, ficar mandando de um pra outro e preparando os seus Blastoises em segurança, porque eles não serão alvo de nada. Se o Hortikuno estiver na frente, protegendo aí em tudo com essa nevasca de gelo. Temos o Ladeira Bruklet, que vai buscar os pokémons de água nós, também buscaria de luta, mas aqui no nosso caso só de água. Então a gente acelera um pouco esses pokémons pra trazer pro banco, pra fazer o nosso setup. Temos quatro Ultra Bolas, duas bolas de Ninho, duas bolas Tempo, pra buscar também os pokémons. A bola Ninho busca só um pokémon básico, né, então pode trazer qualquer um aí, a maioria aí do nosso deck pra campo, que não entra fazendo nenhum efeito, só a Tapulele que não. Ultra Bola, descartamos duas cartas da mão, já vai ajudar um pouco na filtragem desse deck, pra gente deixar mais energias aí no deck. É, nós temos aqui quatro Doce Raros, eu já falei, a bola tem pra gente buscar as evoluções, algum Blastoise foi nocauteado, perdemos uma linha inteira, a gente tem a Maca de Resgate pra trazer outro, porque aqui nós estamos com uma linha de quatro, um, cinco, tá, que aqui seriam três, dois, mas são cinco Blastoises, pra apenas quatro Squirtles, então isso é um ponto interessante aí de se falar. Vamos aqui com uma linha de três Gusmas, duas Hospitalidades da Erika, pra gente comprar cartas aí em determinadas situações, a Lily também compra cartas, de preferência muitas cartas no turno um, pra ajudar a gente a fazer aquele setup um definitivo logo no turno um, e um Reciclador de Energia, pra quando a gente perder muitas energias de alguma forma, num late game, quiser voltar literalmente mais energias, pra trazer mais energias, com Blastoise do deck inicial, Blastoise da Sol e Lua 9, com habilidade, a gente pode fazer isso também, é uma das nossas opções, tá, então, beleza, vamos lá, basicamente é isso, uma Cerola aqui não cairia tão bem, mas uma Max Potion cairia levemente bem, mas nós vamos deixar isso, vamos optar por jogar com uma lista mais consistente, tá, valeu mais uma vez aí pra Luiz Eduardo, pelo pedido aí no plano Luxury Ball, tamo junto, Staror, Starorange, é isso aí, eu vou pedir cara, né cara, cara, porque é moeda do Blastoise, deck do Blastoise, a gente perde a jogada da moeda, caramba, essa mão aqui, tá de parabéns, apesar da gente ter Blastoise, é uma mão preocupante, senhoras e senhores, eu acho que aqui a gente pode dar beacon, né, literalmente da ladeira aqui, pra dar beacon, e tentar achar uma tapulele, pro próximo turno, porque o negócio aqui, tá bizarro, será, campo devorado, deve ser Zoroark, né cara, vai ser Zoroark, com Slowking, é, eu não sei não, não sei se é uma boa, uma boa match, pro Zoroark em si, se a gente funcionar devidamente, não acho que é uma boa match não, a gente tem duas opções aqui, a gente garante o Squirtle, trazendo um Articuno, ou a gente faz o beacon, que eu acho que é o mais sólido, afinal de contas, a gente jogou nada, vamos esperar o nosso top deck também, né, às vezes também, o cara até finaliza com o Marshadow, mas Marshadow no deck de Zoroark, não tem, né tio Sam, aí é uma experiência que, a galera casual aí, talvez também, seja um pouco mais distante, mas não, ah, se tem Marshadow, ele vai dar um Marshadow na gente, no turno 1, o que nesse momento, parece ser ruim, mas talvez até melhore a nossa mão, se comprarmos uma Lilia, talvez até melhore, aí a gente piorou, bastante a nossa mão, né, parabéns aí, a todos os envolvidos, parabéns aí, para o Marshadow desse Zoroark, que destruiu os nossos sonhos, logo na primeira gameplay, logo no primeiro turno, eu nem cheguei a jogar, e fui zicado por um Marshadow, isso é um absurdo, muito triste, ae, tomamos um juiz, aí foi show, valeu, segunda chance, Star Orange, está dando chance para a gente, aí sim, comprou uma Lilia, agora eu estou gostando, agora já é outro jogo, outro jogo, vamos lá, vamos pôr essa energia aí, vamos dar um jeito de comprar na Lilia, ele deu marca de resgate, por que ele deu isso, né cara, um Marshadow e um juiz, por que ele, por que ele deixou a gente sonhar, qual foi o objetivo dele com isso, teremos Blastoise nesse turno, né, amém, amém, olha aí o Blastoise, como ele vem, eu vou pôr essa energia aqui já, para pagar o possível custo de recuo, vamos de Lilia para 3, a gente achou, nada, parabéns aí para a gente, vamos esperar, não é mesmo, esperar, vamos passar, no próximo turno, a gente dá um jeito de livrar essa mão aqui, e dar uma hospitalidade da Erika, para comprar mais cartas, e tentar achar o doce raro, esse Blastoise tem que bater em algum momento, vamos torcer para ele não conseguir achar o recuo aí, não achar uma double, está descartando cartas, meio grosseiras aí, para ele dar um começo rush na gente, não sei, não sei, né, ele já está no turno 3 dele, até agora 0 prêmios, não estou vendo o Zoroark, batendo com batida desenfreada, ele veio de substituição, provavelmente double ou triple, temos a double em campo, e o Squirtle vai morrer, pobre Squirtle, tudo bem, vamos ter que superar essa galera, vamos lá, Squirtle, energia, maca, vamos trazer esse Squirtle, para liberar a Erika aqui para nós, ae, vamos de Erika, ae, achei show, aí foi show demais até, bom, o que eu posso fazer aqui, é salvar uma energia em campo, pelo que eu estou vendo, a gente pode bater de beacon, cara, mas beacon não é muito o que a gente quer, é melhor salvar essa Vulpikxalolo aqui, para a gente fazer Nine Teus, no próximo turno, vamos recuar da outra Squirtle para ele, e é isso, que começo, começou no modo hard, aqui o Blastoise, já era para ter vários Blastoise aqui, e tudo mais, quatro doce raros no deck, Slowking não faz nada nessa partida, literalmente, não é algo a se preocupar, não é preocupante aqui, contra a gente, quem tem que ter medo disso aqui, na verdade é, ou controle, né, se ele estiver jogando no modo controle, com energia de água, essa carta é boa, né, velho, os dois ataques dele, são muito bons, Memória Derretida, é bom contra decks de controle, e o Psíquico, é bom contra decks, que tem fraqueza água, né, velho, dá muito dano, tipo o Ex-Art, que vive aí com suas, com suas, com suas, quatro energias ligadas aí, não é algo tão legal, vamos ter que delay ele, né, cara, vamos ter que delay ele, vamos pôr energia do turno, eu acho que sim, vamos pôr energia do turno, vamos pôr energia do turno, nesse outro Squirtle, vamos delay ele, pra Cynthia, é a única forma de salvar isso daqui, vamos ter que achar umas outra bola, bola a tempo, sabe, vamos lá, sim, tem muitas cartas na mão, mas cartitas inúteis, não tem como prosseguir com isso, aqui nós achamos um Blastoise, ao menos um, aqui nós temos um Articuno, e o que a gente pode fazer aqui, é dar uma baliza pra Vulpix, a Lola, eu acho, e o Hurturtle, bom, parece que é o que tem pra hoje, não é mesmo? esse Articuno, pode ser que ele consiga segurar o jogo um pouco pra nós, o problema é que nós já estamos 6x3 aqui na partida, não é algo que a gente queria estar tão atrás aqui não, se a gente der um all-in aqui, pra montar um Blastoise, a gente precisa muito montar um Blastoise no próximo turno, então a gente pode subir o Blastoise GX, ele vai dar um juiz na gente, achando que eu fiz uma escolha chave com o Beacon, mas isso é totalmente mentiroso, eu não fiz nada disso, e ele vai trocar 9 cartas na mão por 4, e a gente vai ganhar 4 cartas, talvez sejam melhores do que a gente está, a gente precisa do Blastoise do deck inicial, se essa mão nos possibilitar isso, e ela nos possibilita, a gente está numa situação melhor. Vamos continuar acreditando aqui, o Blastoise é um deck emocionante, pra mim ia ser um deck mais tranquilo, acabou que está me emocionando aqui, eu gostei de ver isso aí. Vamos lá, vamos lá. Batidas desenfreadas, tudo bem. Tranquilo. Blast. Vamos, Blastoise, está na hora, vai, faça seu nome. Energia aqui. A gente pode dar uma Lily, ou a bola tempo, né cara? A bola tempo nos garante muitas coisas, né? Beleza, achamos o Blastoise. A gente pode dar uma, um doce raro aqui. E agora vamos atrás da Lily dos Campeões. Nossa, compramos muitas energias, eu não queria ter comprado esse tanto de energia. Essa Ultra Ball, a gente tem, não tem Scourge no deck, tem Scourge no deck? Bom, esse Blastoise vai ter que ficar vivo aí, cara, até o infinito. Vamos descartar aqui, esse War Tunnel e a energia. A gente não tem Squirtle no deck. A gente tem Vulpix. Ok. Vamos de Vulpix. A gente tem que achar uma energia aqui. Tormenta Poderosa. Três energias, show. Vamos ligar uma aqui. Vamos ligar uma aqui e uma Norticuna. É isso. E vamos bater, claro. Boa rifada, foguete. Vamos tirar uma daqui. Vamos tirar uma aqui, outra aqui, e eu acho que a outra do Blastoise aqui também não faz muito sentido pra gente ter uma possibilidade com dois atacantes. Beleza? Voltamos ali pro deck e show! Porradaço no Zoroark, Knockout, 4x3. Não parece que a gente tá tão atrás assim mais, né? Mas a gente ainda tá. Bem atrás. No caso. A gente tem dois Blastoise. Esses dois Blastoise vão ter que vencer o jogo sozinhos. Isso daqui ele vai deixar sempre... Vamos supor que o meu Axie já tivesse sido nocauteado, você vai poder buscar as coisas, né? E o Ataco causa 20 pra cada Pokémon na pilha de descarte. Você não pode adicionar mais de 180 pontos dessa forma. Não é isso também que ele quer fazer. Troca esse Pokémon e ele causa 150 de dano. Ok. Bom. Vamos deixar ele jogando. Se ele passar com um GX na frente, não é algo muito interessante pra ele. Ele trouxe o Blastoise. Aqui é o Tertifisiculturismo. A gente precisa achar um Guzman. Agora a coisa ficou séria. A gente não pode perder esse Blastoise. Não por agora. Não tá na hora da gente perder ele. 150 de dano nesse Sorowark não é algo muito interessante pra nós. O Pershan tá ali buscando as cartas, né? Ele pode pôr duas cartas na mão. Muito roubado isso, cara. Meu Deus do céu, sabe? É uma Teita em lisa todo turno que você vai perder no Sorowark. Esse bicho caiu como uma luva no deck do Sorowark, né? Totalmente sem noção isso. Bom, a parte boa é que o Blastoise não morre. Não é isso mesmo? Ele pode colocar Estádio mais Cucu e não morreria. Vamos agora atrás do Guzman! Que não veio. Bom, sem Guzman ainda compramos uma energia. Sobra pra gente só a habilidade aqui. A gente acha a habilidade pra zero. No último momento de achar a habilidade pra zero foi bem doloroso isso daí, né, cara? Aí não dá, né? Aí foi muito triste. Aí foi muito triste, poxa. Uma, né? Uma energia. Poxa, uma energia. Vai fazer falta essa energia. Uma energia aí, pelo menos, cara, teria ajudado aqui a gente. Que a gente levava a partida pra 2x2 depois... Ah, precisava de uma energia, cara. Sem noção. Não ter achado nenhuma. A gente achou três uma hora ali também, né? Foi meio... Talvez tenha sido desbalanceado. Temos outros do Oroar que a gente precisa topdecar um milagre. Sem esse milagre não vai ter como fazer muita coisa aqui. Batidas desenfreadas, pobre glastóis. Nessa situação a gente é obrigado a subir de Articuno. A gente acha mais uma energia, não tem muito o que fazer, não temos jogadas, não temos nada. Vamos bater. E vamos mover as energias para tapulele. Bom, nesse momento o Oroar que ele tem 240 de vida, menos os 250. Ele dá uma cerola e a gente não fez nada nele, ok. O problema é que 250 configura 5 energias descartadas, né, cara? É muita coisa isso. 5 energias descartadas é muito. A gente consegue o Knockout, mas depois a gente não volta para o jogo tão cedo. Precisamos do milagre, cara. Ainda estou no aguardo aqui desse milagre. Vai que... é agora. Essa Lely consegue dar uma maciada aí, cara? A Lely consegue, será? A gente pode fazer o recuo da Lely, põe um dano ali, segura um pouco mais. Ele está um prêmio, né, cara? O que ele tem é o Oroar. É a Gusma, né? Ele tem Gusma demais. Ele tem os Gusmas que ele quiser. Bom, a gente consegue Knockoutar esse Oroar, mas vira uma missão impossível depois. E ele fica numa situação de apenas Gusma. Mas eu vou atrás dessa play. Eu vou atrás da play de matar o Oroar aqui pra gente comprar mais prêmios. Achamos a bola tempo, que é interessante. O jogo está de brincadeira hoje. Não era o dia. Essa gameplay aqui não é a gameplay, pelo visto. Com o simples Gusma ele volta para o jogo. Ele volta para o jogo? Não, ele ganha o jogo. Acaba o jogo. Achamos a 1, Aiteus. Achamos um Squirtle. Calma. Calma. Se ele não tiver Gusma, existe a possibilidade do milagre. Mas ele é muito remoto, porque ele tem Perche. Não faz sentido nenhum, cara. Deixa ele dar o Gusma logo. Mostra o Gusma que eu dou o Belo Joao. Mas ó, se por acaso ele não desse um Gusma, a gente faria Squirtle. Vamos pensar num mundo onde não existe Gusma, certo? Pós-rotação já. A gente faz o Squirtle. Faz o Alano Aiteus. Busca o que a gente precisar aí, entendeu? Pra fazer um setup mais ideal. Por exemplo, voltar as energias aqui, que tiver aqui, entendeu? Pro deck. E aí no próximo turno a gente faz Blastoise. Dá um jeito de achar uma energia do turno. Então coloca muitas energias suficientes pra... Se ele passar com o GX na frente, a gente conseguiria colocar as energias suficientes. A gente precisava de quatro energias. Teríamos dois turnos pra pra quatro a cinco energias em campo. A gente top-deca-na esse Squirtle. A gente do prêmio, a gente conseguiria fazer ali. Mas a gente sempre teve a opção do Vulpix aqui. A gente também precisava dele aí. Jogamos o que a sorte não deixou a gente jogar, né? Mas agora vai ser diferente. Agora esse Blastoise vai funcionar. A gente não jogou nada, né, cara? Não jogamos nada e compramos quatro prêmios. Trampland. Trampland. Vou pedir cara de novo, porque o Blastoise não vai me trair duas vezes na mesma gameplay, né? Não é possível, não é possível. Olha só, top-deca-nos aqui. Estamos de Squirtle. Esse Squirtle pode virar um Alolan Vulpix, né? Pro próximo turno. Mais uma vez, a gente não acha... A gente não acha ali, não achamos nada. Ok, achamos só uma simples energia. Eu vou fazer mais um Squirtle, tá bom? Eu vou fazer, na verdade, o Vulpixxalola. Eu vou fazer o Vulpixxalola, né, cara? A gente pode fazer... Se você tiver uma carta de estádio em jogo, esse Pokémon não terá que recuar. Vamos recuar ele, então. E vamos pôr uma energia no Squirtle. Simples assim. Mais uma vez sem Lily, mais uma vez sem Cynthia, mais uma vez sem Lele, mais uma vez sem Ultra Ball. Aceitemos. Jogar no modo Hard também. Jirashi achou um Switch. Ou seja, ele terá no mínimo dois Jirashis nesse turno. Mas eu acho essa play de Jirashi pra... Achar a Switch. Dar a Switch no Jirashi. Ela não parece uma play muito saudável. Ok. Skating, de skate eu vim, de skate eu vou. Here we go. Skatosas. Vai recuar e vai dar uma marreta em mim? Será? O que não pode acontecer, senhoras e senhores, de forma alguma, Arceus não permitirá... É tomarmos uma marreta com uma energia pra outra criaturas. Isso seria imoral. Então, vamos torcer pra que isso não aconteça. Esse Marshadow, ele vai marchedar a gente pra coisa boa. A gente não. A gente só perdeu uma bola a tempo, que era literalmente uma jogada que a gente precisava pro turno 2. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Ah, não. Mentira. Impossível, cara. Impossível. Mano, o terrorismo do deck de Blastoise... O terror dos decks de Blastoise é Marshadow. Não tem condição, cara. A cara da Marshadow a gente zica automaticamente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos buscar algo aqui. Vamos buscar, quem sabe... Outro Squirtle, né? Nessa situação aqui... Cara, pôr energia, eu acho que é interessante, viu? Sinceramente. Vamos lá, Lily. A gente não compra nada. Mas a gente pode dar Ultra Ball pra coisas milagrosas. Vamos ver o que a gente pode fazer. Esse War Tuttle, a gente tem uma investida ali, que não nos ajuda em nada. A gente tem uma Lola Lion e Tails que a gente perdeu o único Vulpix que a gente tinha. Que coisa boa, não é mesmo? E a gente tem Gusmas ali que estão nos segurando. Não é algo muito interessante. Vamos pegar esse War Tuttle. Cara, vou dar Ultra Bola nos dois Gusmas. E aqui, cara, vou subir um Articuno. Vamos proteger as nossas Tartaruguinhas. Aqui a gente pode fazer um Hortarão aqui mesmo. E é isso. Protegendo Tartaruguinhas desde sempre. É o que a gente precisa fazer. No próximo turno, a gente melhorou a nossa chance de Lily, né? Tirar um pouco de Zika aí. Não é possível. Vamos lá, Trempe. Ultra Bola. Opa, ele tem o Festival de Campeones. Uma vez durante o turno de cada jogador. Se esse jogador tem seis Pokémon em jogo. Pode curar dez pontos de dano a cada um desses Pokémon. Basicamente, se você tem seis Pokémon em jogo, você cura dez de todo mundo. Só ajuda um pouco contra a Spread. Dá uma leve curada assim contra o Easy. Tá aí o Articuno tancando, segurando. Aqui a gente pode pôr uma energia. Será que no Articuno, cara, esses setenta de dano é importante aí? É nada, né, velho? É nada. Vamos pôr energia aqui no Squirtle. Vamos dar Lilian. Caramba! Aí eu fiquei de cara. Aí eu fiquei de cara. Lilian pra nada. Nada, absolutamente nada tem dia que a gente não compra, né? Putz, Luiz Edu, me desculpa, velho. O que que tá acontecendo aqui hoje? Caramba, velho. Deve ter alguém que me ama muito. Que azar no jogo. Alguém que, sei lá, talvez esteja estudando ali, ó. Espero que alguém me ame muito, viu? Porque aqui no jogo tá dose, viu? Caramba, velho. Top de quem? Nada. É isso aí. Esperemos mais um turno. O azar, galera. Tudo tem fim na vida, viu? Inclusive o azar. Estamos aguardando aqui pelo meu já alguns 10, 14 turnos. De 10 a 14 turnos. Mas vai dar bom. Marretou. Seguramos enquanto deu. Cara, eu vou subir esse Whartunnel já, porque a chance deu top decar mal, sei lá. Talvez um Blastoise. Ah! Putz. Cara, vamos bater de Whartunnel, né, velho? Cachoeira. 70. Pra quem duvidou. Esse cara vai bater 60 em mim, ou ele vai bater de Zapdos, ou ele vai, sei lá, o quê. Bom, não importa. Whartunnel. Tomamos um Gusma, Whartunnel vivo, Whartunnel alive. Vamos perder o escolho. Triste, mas é o que tem pra hoje. Faixa de escolha. É, ele tá corajoso. Ele tem coisas aí, né, cara? Provavelmente o Gusma, seguido de, sei lá, de eletropoder pra limpar esse Whartunnel aqui e ficar safe. Ele dorme. O cara fez essa palhaçada arrogante toda pra nada? Ele fez essa palhaçada arrogante toda pra nada? Aí a gente não pode deixar, né, minhas senhoras e senhores? A gente não pode aceitar que isso aconteça. Bom, tem uma coisa apenas aqui que nos amedronta nesse momento. E o nome dela é Zapdos com faixa de escolha. Sem Jennifer. Aqui é Zapdos com faixa de escolha. É isso que nos amedronta. Eu vou limpar esse deck, porque certeza que agora que embaralhou o deck ali vai melhorar a nossa situação de jogo. Aqui eu vou tirar uma desse Whartunnel e outra desse Whartunnel. Pronto, Whartunnel agora é um Pokémon menos interessante. Vral nesses Zapdos. Vamos que vamos. Agora é a virada. Agora é a virada. Achamos um Vulpix e a gente tem um Alonline Teus na mão. É agora, é agora, é agora, é agora. Tem que acreditar. Tem que acreditar, senhoras e senhores. Skate de fuga. Vamos. O cara fez um turno muito retardado no turno passado. Eu não entendi a jogada dele, sinceramente. Meu Deus. Meu Deus. Isso bate muito, cara. Nossa. Se esse Blastoise não tivesse essa habilidade, a gente ia tomar o One Hit KO disso. Cara, ele já tem uma Rainbow, já tem uma bicha. Tomara que não ache a Rainbow, né? Tá sem Rainbow. Vai, fala pra mim que tá sem Rainbow. Essa Kartana aqui não pode dar uma porrada na gente não, velho. Uma porrada disso aí é uma porrada mesmo, entendeu? É só uma e acabou, acabou o joguinho. Nossa, ele tem a poderosa Kartana. Ó, começou. Começou. Tô gostando já de ver. Vamos lá. Vai. Cava, cava. Termina o turno com o Giraxi na frente. Vai. Termina o turno tipo assim. É, não consegui fazer nada. Moisés, né? Moisés, Moisés. Corda de Fuga. Corda de Fuga. Eu acho que eu prefiro entregar o War Turtles, porque o War Turtles, dependendo da situação, não morre, não é mesmo? O War Turtles, dependendo da situação, não morre. Achamos uma Cynthia. Eu não acredito que a gente topdecoou um supporter. Compraremos cartas. Olha aí quem não acreditou. Cara, o que dá pra fazer aqui? A gente tem que matar esse turno? Meu que tem, né, cara? Tem que matar. Mas, poxa. Tem que matar com consciência. Então, vamos lá. Blastoise. A gente consegue buscar algo ali? Não conseguimos nada. Habilidade do Blastoise. Achamos três energias. What the fuck? Vamos que vamos, né? Vamos lá. Uma energia aqui. Uma energia no ativo. Uma energia aqui. Aqui. Vamos recuar. No braço mesmo. E é isso aí, Blastoise. Borrifar da foguete. Pra uma energia aqui. E uma energia do Blastoise. Acho que uma energia do Blastoise. Vai. E uma energia do Blastoise. É isso. Finalizar. Ele não vai achar uma Rainbow. Sem Rainbow. Sem Faixa de Escolha. Ele já tirou várias Faixas de Escolha. Não foi nessa partida? Não. Tirou uma. Tá. Que foi dos Aptos que a gente tirou. Desejo Estelar. Eu não estou acreditando que esse oponente está nos deixando sonhar com uma virada nesse momento desse jogo. Eu não acredito. A gente vai ter que comprar seis prêmios, né? Vai ser muita coisa. Toda hora vai ter que descartar duas energias aqui contra esse deck. Então vamos jogando na Paciência. Era uma ciota aqui. É isso. Ele achou uma Cynthia de lá. Parece que não está muito bem das pernas não, né? O Sr. Tramp Pillar. Ele pôs a Faixa de Escolha no BuzzRole e não na Cartana para conseguir matar a gente? Por que, cara? Esse cara sabe algo que eu não sei. E isso me preocupa muito. Bom, o cara põe o negócio ali. Quer ver? Vai baixar uma Rainbow agora na Cartana. Vai, baixa a Rainbow na Cartana. Rainbow. Sem Faixa de Escolha. Vai. Eu não sei o que dizer, senhoras e senhores. Eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer. Bom, já vou pôr essa energia aqui no ativo. Eu acho que a gente pode dar habilidade do Blastoise primeiro. E comprar depois. Achamos duas. Vamos pôr uma aqui. E uma aqui. E vamos de Erika. Nós não estamos muito bem da perninha, né, gente? Vamos lá. Vamos tirar aqui o estádio e a Lilian. Aqui a gente pode fazer a Ninetales em busca da bola e da outra bola. Não é mesmo? Assim a gente pelo menos guarda um Pokémon aqui com mais vida em campo. Para a gente dar uma limpada no deck. E facilitar ali a questão das energias. Vamos lá. Alô, Alain, Teus. Quantas energias de água a gente tem aqui? Duas só? Duas é pouco. Sim, claro. Vamos de bola, tempo e ultra bola. A gente não pode perder a chance ali. Vamos lá, bola, tempo. Vamos trazer aqui o Blastoise GX. Afinal de contas é com ele que a gente vai tentar ganhar o joguinho. E aqui agora, cara, a gente tem algo ali no deck que pode ser baixado, será, com isso? A gente tem uma Lely no deck. Ok, finalizar. E vamos que vamos. Vou guardar todos os recursos. Ele tem 10 de dano, né? Então a gente pode descartar só uma energia. Que vai ser desse Blastoise ativo aqui mesmo. Achamos um Squirtle. Tem doce raro ainda no deck. Dá pra fazer mais Blastoise, hein? Agora dá pra fazer mais Blastoise. Vamos lá. Vamos acreditar. Esse bicho aqui dá um dano muito grosseiro também em cima da gente, viu? Tem que tomar cuidado. Se a gente estivesse rodando a versão, que se não me engano, do Pablo Mesa, que tinha uma poção máxima, agora a gente teria dado a Lona Night Teus, a gente teria dado habilidade num tempo diferente, teríamos conseguido curar o Blastoise e ele ficaria numa situação bem ruim. Porque agora ele vai a dois prêmios e a gente vai ter que segurar a onda com o Blastoise. Pra depois recuar pra outro Blastoise. Ficando sujeito sempre a Gusmas, né? Gusmas vão nos deixar sempre muito tristes aqui. Ele recuou. Veio de Zapdos. Ok, é justo. Eu já vou subir o Blastoise mesmo. Ok. Vamos tirar algo do deck. Vamos trazer essa Lely. Quem é a coisa que mais nos preocupa? Que pode talvez nos fazer perder esse jogo, cara? Existe algo ali? Tudo pode nos fazer perder o jogo. É uma situação extremamente delicada. Bom. Vamos voltar as energias. Depois dessa play. Achamos três energias. É muita energia. Vamos colocar duas aqui. Vamos colocar uma nesse Squirtle. Pra tornar ele levemente interessante também. Energia do turno acho que pode ser na Lola lá em Teus de Fada. Pra gente conseguir um Pseudo Recuo de última hora. E a gente pode dar uma Cintia com 12 cartas no deck. Prefiro guardar essa Lely. Eu não quero comprar nada agora nesse momento. Acabei de baixar esse Score. Eu prefiro guardar tudo. Vamos de Borrifada. Duas energias descartadas. Zapdos só cauteado. Se ele tivesse um Infeliz Pokémon GX, a gente podia dar alvo nele. A gente tem dano infinito na mesa. Mas é batalha de um prêmio contra um prêmio. A grande questão aqui é que a gente estava com uma partida perdida, né? Nós já estamos pensando em talvez conseguir uma vitória aqui. Quantos Gusmas ele já deu nessa brincadeira? Um apenas. Então a gente está bem sujeito a tomar esse Gusma, né cara? Está bem fácil. Eletropoder. Então ele já está ameaçando aí talvez um ataque elétrico. Não é muito problema pra nós. Ele vai conseguir chamar as energias ali. Trazer energias. Tem uma energia só. Vai trazer uma energia pra campo, ok? Trouxe ele pros ápidos. Ele fez o Tapococo GX. A gente tem muitas energias. Palmas. Ele fecha o joguinho certinho. É isso daí. Falta uma energia, né? Ele puxa a energia ali da outra criatura. Fornece uma energia incolor. E é isso. E ele fechou ainda mais dano ali. Fechou. Tudo certinho. Show. É isso. Ah, tomamos a calda do Tapococo GX. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos pra última do desespero. Blastoise. Faz o seu nome, vai. Night Lay. Que beleza. Já pegamos um deck de grama. Faz o seu nome. Vamos lá. Vamos acreditar, Blastoise. Não tá ruim, vai. Não vai ser um dia. Tomara que não seja esse dia desastroso pra nós. É Alolan Exeggutor, aparentemente. É uma partida bem ruim, viu? Tomara que ele use vários do tipo dragão. Ok. É Alolan Exeggutor. Tudo bem. A gente não tem um estádio aqui. Vamos ter que remover esta carta de energia. E eu acho que o doce raro, cara. A bola tempo. A bola tempo, talvez, seja algo que nós não precisamos nesse momento. Trazer um Vulpik já Alolan. Vou colocar energia aqui, não custa nada. Se a gente achar um estádio, a gente recua de graça. Se a gente não achar um estádio, a gente pode ser que pague o recuo no próximo turno. Não agora. Não agora. Vamos com bola de ninho. A gente pode fazer aqui mais um Squirtle. Quanto mais Blastoise, melhor, não é mesmo? E é isso. Finalizaremos. Ele não vai me dar um porradão no primeiro turno, vai? Eu espero que não. Qualquer coisa, a gente tem um Squirtle ou um Blastoise GX atacando no próximo turno. Se a gente fizer um super rolê, mas a gente tem a possibilidade. Se tivéssemos guardado a bola tempo, teria sido meio gigante aqui agora. Ele veio de fabricador de bola com essa mão, com dois doces raros, teria sido muito bom. Se a gente achasse um, já achava o GX, já fazia o outro. Às vezes fazia até o Nine Tails para cavar os outros todos. A gente fazia todos eles aqui. Ih, lá vem o Mial do Porradão, cara. O Mial do Porradão, matador de básico no turno 1. Vai matar a gente aí, né, velho? Põe uma energia aqui, recua, matou o Scordo. Põe a energia, recuou, matou o Scordo. Fácil, play fácil, play tranquila da parte dele. Ok. Vamos agora jogar um pouco mais retraído já. Olha, a gente tem uma boa mão aqui, hein, cara? Vamos lá, essa maca de resgate é importante. A gente vai fazer. Essa play é garantida, vamos lá. Para a gente contar cartas melhor. A outra bola a gente pode dar. Na Lilian e na maca, a gente consegue fazer o Blastoise GX já. Mas isso tem importância se a gente não tiver o Alô, no Aniteus ali na frente? Será que é tão importante assim? Será que a gente pode perder o Stunt to Scordle? Eu vou ficar com a play safe, beleza? Senhoras e senhores, ficarei com a play safe. Eu vou trazer um Scordle. Eu vou fazer a Ultra Ball no Harikendi e na Lilian. Vamos trazer a Alô, Aniteus. Sim. Vamos atrás da Bola a Tempo e do Doce Raro, que a gente tem só mais um, hein. Então é algo importante aí. Vamos lá para uma cara, vai. Duas caras, foi show. A gente pode fazer aqui o War Tuttle. Blastoise mesmo. Acho que é uma play boa. Vamos de Cintia. Isso aqui é uma bait, né? A gente vai ter que comprar um Doce Raro de algum lugar dos prêmios aí, porque a gente não tem suficientes. A gente tem o Guzman na mão, então... Vamos lá, partiu. Achamos duas energias. Uma energia vai no próprio Blastoise. A outra energia pode vir aqui no Scordle. Não é uma Alô, Aniteus, né, cara? Não é uma Alô, Aniteus. A gente garante um futuro reculto, se for preciso. E é isso. Finalizar. Exegotor de Alô, Aniteus. Exegotor de Alô, Aniteus. Ele tem... 160 de vida. Vamos ter que descartar muita energia aí. Ficar mandando para o deck, né? Muitas energias. Esse bicho aqui não me parece algo muito saudável, não, viu? Então, se a gente puder tirar esse daqui o mais rápido possível de campo, me soa... me soa inteligente. Tomamos uma Bola Tela para uma Energia. Exegotor. Uma Energia. Será que temos um Gusma? Não estraga prazer para nada, ok. Bom, esse bicho não pode bater, né, galera? Com todo o respeito. Com tudo o que está acontecendo nessa mesa, nesse field no momento. Deixamos três energias. Gigante isso. Vou pôr duas aqui. Vou pôr uma no Squirtle. E vamos lá. Blastoise para cima do Alô, Exegotor mesmo. E vamos que vamos. Vamos torcer para ele dar uma zicada lá também. Três energias vou tirar do próprio Blastoise. Se a gente achar um doce raro, a gente consegue montar outro. Blastoise aí no meio dos nossos prêmios. Não achamos ainda. Não é uma partida equilibrada, hein? Volto a falar, cara. Mais uma vez, a gente pegou uma Bad aí na fraqueza. Ele não está usando o Exegotor de Alô, a versão Dragão. Que nos prejudicaria um pouco. Ele voltou para o deck. Sabe a escolha. Ele está dando instrução ali, né, velho? Ah, meu Deus. Esse deck vai zicar, cara. Eu confio que esse deck vai... Não vai zicar. O cara emendou o Oranguru para uma Erika, velho. Não é possível. Fez um Persha. Ai, ai. É uma porrada, né? Querendo ou não, é uma porrada. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos fazer uma... Cara, o Blastoise não mata ele, né, velho? É muito ruim essa play. Eu acho que a gente vai ter que acabar fazendo uma Lely, viu? Hora ou outra. Hora ou outra aqui. Vamos ter que acabar fazendo uma Lely. Eu vou dar o Blastoise com mais cartas no deck. Eu acho que a nossa possibilidade é melhor. A gente acabou achando três energias. Coisa boa, na minha opinião. A gente pode pôr duas aqui. E uma, talvez, no Blastoise. Uma na Nine Tails, vai. Vamos, Geirica. Boa e Fada Foguete. Pras duas, né, jovem? Que tá em você aqui mesmo. E vamos perder uma dessa Lola Nine Tails. A gente podia ter dado essa outra bola, né, cara? Fazer um Blastoise já. Mas, poxa, se ele preferir não pegar... Dois prêmios aqui, é que eu deixei o Blastoise numa situação em que o... O Pershan tá me matando, é isso? Acho que não. Acho que ele não pensou nisso. 90 menos, a gente toma 30 menos. Ele chega no nocaute do mesmo jeito. Acho que ele só não pensou nisso. Então vamos ao juiz. Só bad match de qualidade aqui. Hoje é o vídeo da sofrência. Blastoise e sofrendo. Mas vocês estão vendo o deck funcionando. O deck tá funcionando nas partidas. Porém, é sofrência, galera. Sofrência. Não tá fácil. Vai, fala pra mim que não achou. Não achou. Não achou. Não achou. Não achou. Bola de ninho. Vai dar instrução pra um. Não achou. Não achou. Tcharam! Falha, 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 falha. Falha. Dá uma falhadinha. Uma falhadinha de leve. Recuou, subiu. Ele mata com a Lola Peste. Tinha que ter deixado uma energia, né, tio Sam? Uma energia no Blastoise, tio Sam. Era uma energia no Blastoise. Poxa vida. Ai, ai. Vamos lá. Vamos subir o Articono. Não era a Play subir o Articono também. Vamos lá. Vamos de... Cintia primeiramente. Vamos limpar essas energias do deck aí, vai. Achei uma. Uma vai aqui. E vamos de Cintia. Ok. Não achei o meu Blastoise. É preocupante? É. Mas passar um turno sem bater foi pior do que isso. Beleza. Deixa esse menino aí. Uma hora ele zica, né, cara? Uma hora as coisas acontecem. Começar a matar esses Execute mesmo. Esse turno podíamos ter nocauteado um Execute. Foi falha minha. Se eu tivesse calculado o Gozman ali de uma forma um pouco menos apressada. Ele achou agora uma Lola Executor. Tudo bem. Palpades. Talvez uma Erra. Voltaria uma Erika. Sem dúvida alguma. Com a partida do jeito que tá aqui nesse momento, uma Erika cairia como uma luva. Nesse momento, acho que ele tá em busca da energia, né? Ele tem que recuar. Ele achou uma Hospitalidade da Erika, então já não tomamos mais Gozman. Ele vai bater no ventinho aqui. A gente tá vivo. Corda de Fuga. Acho interessante essa play. Ela é um pouco arriscada. Corda de Fuga. O ideal aqui é subir o Squirtle, mas é algo que a gente tem que pensar muito. Se realmente precisa subir esse Squirtle. Mas eu acho que sim. Não é mesmo? Ele subiu um Execute. Vai fazer outro Alô do Executor. Com energia de Grama. Vamos subir aqui nesse momento qualquer coisa. Afinal de contas, é um turno muito propício pra Gozman. Vou subir o Articuno. É um turno muito propício pra Gozman. A gente achou ali, né? O nosso rapaz, não é isso mesmo? A gente pode dar aqui uma Ultra Ball. Pra isso e pra Lilian. Achar o nosso Blastoise. Ele tem as energias máximas já, correto? Ele tá batendo 80 de dano, mais 20. A gente meio que fica vivo. Mas é uma situação bem desconfortante, né? Mas tirar esse daqui com a faixa de escolha é algo bem grandioso nesse momento. Vamos lá, vamos voltar essas energias. Beleza. Como a gente perdeu o Score, não é muito interessante mais pegar o Doce Rara. Em qualquer momento a gente vai acabar pegando esse Doce Rara. A gente já perdeu a Maca. Nós não conseguimos voltar esse pessoal aí. Ele subiu o Persham, pôs a energia só pra apagar o Recuo. Não entendi muito bem isso daí. Agora ele consegue fechar o dano, né? Pôs a de água. Agora ele tem ali várias cores. Ele fecha 100, mas a gente tá resistindo 10. Eu acho que a gente tá ficando vivo por 10 e a gente vai morrer com o estádio nos últimos 10 fechados. Foi dramática a partida de hoje, vai. Serviu para um bom drama. Foi muito bom o drama da partida em si. Foi triste. A gente pegou 3 badmats, o deck rodou nas 3 partidas. Olha aí, olha o estádio. Ah, olha o estádio, gente. Olha esse estádio. Meu Deus. Vai, Lily. Compra carta. Nossa, vamos de Cynthia, né, cara? Cynthia ou Lily? Acho que dá no mesmo, né, cara? A Cynthia vai acabar ajudando mais. A gente também tem que achar duas energias aqui, se a gente pretende ficar vivo. Chance. E bom, vou pôr uma energia na Lily. Vamos ter que, talvez, começar a montar a nossa Big Lily. Tem que achar o estádio, hein? Primeiramente, tem que achar o estádio. Aí. Moisés, 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 Moisés. Cara, as chances eram bem grandes de achar o estádio. Meu Deus. Como eram grandes. Como que a gente estava aqui? Como que ele estava de estádio, cara? Ele ainda tinha muitos estádios. Estava fácil para ele quebrar. Mas a gente tinha que, no mínimo, ter dado essa resposta. Jogar essa pressão para ele comprar esse estádio. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É isso. A gente fazia tempo que eu não encerrava uma gameplay aqui com 0-3. Luiz Edu, vou te pedir perdão aí, cara. Puts. O deck de Blastoise, na minha opinião, ele funcionou. Funcionou nas três partidas, mas... Estava num dia extremamente azarado. Que a gente não comprou nada. Tem dia que não compra nada. O que você tem que fazer nesse dia? Manter o sorriso no rosto. Dar um abraço na pessoa que você gosta. Beber água. E segue a vida, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tudo de bom para vocês. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Browfish dos Brothers para encerrar. E Shallow Now. Acho que é a última vez que eu vou fazer essa piada. Eu prometo. Browfish dos Brothers. Valeu demais. Uh! Tchau! Dchau! Amém.